E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks não geeks, nerds não nerds, Carros 3, quer ver Fernanda Gentil e Giovanna Eubank em ação no novo filme? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal, e eu quero saber se vocês têm a mesma habilidade que elas. Carros 3, Giovanna Eubank e Fernanda Gentil estão pondo suas vozes em duas personagens, a Cruz Ramirez, que vai ajudar o Relâmpago McQueen a voltar aos tofos. E a Natália Certeza, que é a Fernanda Gentil, que é uma repórter automobilística, e as duas, lindas e bem-humoradas, se juntaram aos narradores da SPN, o Everaldo Marques e o Romulo Mendonça, para participar de um jogo. É, um jogo bem engraçado, você vai ver um pedacinho. Pena que não podemos mostrar tudo, né? E quer ver completo? Então entra no link que tá aí na descrição. Eu te espero lá e depois eu quero saber, como eu tinha dito antes, se você consegue ser tão rápido quanto elas. E eles também. É, e depois curte, compartilhe, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau! Acho que eu também ganhava. Ser em primeira mão os mais novos, célebres, queridos, talentosos e, claro, rápidos dubladores de Carros 3. Vou te falar, hein? Que galera fera!